O que tem por ele? Que grande jogada agora, hein? Toca aqui, toca ali, vem triangulação, Paulinho tá no fundo, chegou Começa o cruzamento Vai no Santos Roger Guedes Paulinho Pro Roger, condição é boa Já fica de frente pro marcador Roger Guedes, volta pro Paulinho O Corinthians tenta envolver Cruzamento, não ganha altura, faz o corte da primeira frase dele Também do Juliano O que também fez mexer nessa equipe do São Condré Com a primeira frase do Pora Faz o lips da tabela Torque superior, nessa família, Paul гарber